E aí povo cheiroso do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô aqui pra falar de coisa boa, tô aqui pra falar do novo lançamento da Nuance, o Majesty, né? Que é essa caixinha linda aqui. A Nuance então criou um inspirado em Aventos For Her da Crédit. Tinha muita gente me perguntando, né? Me pedindo pra fazer resenha, pra deixar a minha opinião. Então tô aqui, eu depois de usar ele, né? Por uns dias, pra falar pra vocês, pra deixar minhas impressões, como é a fixação, como que é a projeção, né? A Aventos For Her da Crédit é um perfume bem caro, eu acho que a maioria das pessoas não teriam acesso se não fosse, assim, por marcas como a Nuance, como a In The Box e tal, que recria esses perfumes pra gente, porque ele é um perfume que tá aí na faixa de R$1.600 a R$2.000, né? Muito cuidado quando for comprar a Crédit original, tem muito Crédit falso no mercado, inclusive eu vi alguns no Mercado Livre sendo vendidos como réplica mesmo, anunciados como réplica, réplica do Crédit Aventos. Ainda tava escrito assim, réplica perfeita, se vocês procurarem, vocês vão achar lá. Então, muito cuidado com Crédit. Crédit é uma marca muito renomada, uma marca francesa. Uma marca que produz perfumes, né? Tem aquela coisa toda natural, não são perfumes baratos. A marca faz questão de ser pequena, de não distribuir muitos perfumes, né? Hoje em dia, a maioria das marcas estão na mão de três grupos, né? Que é o grupo Stelauder, o grupo da Louis Vuitton e o grupo da L'Oreal. Eles já tentaram comprar a Crédit várias vezes, mas a Crédit não tem intenção de vender. A Crédit é uma marca de perfumes que tá na mão da mesma família, já tá na sexta geração de perfumistas, né? O pai vai passando pro filho. E o Airing Crédit, que é o atual, ele é... O sexto, ela é a sexta geração, né? Dos Crédit aí. É uma marca muito renomada, muitas atrizes gostam, né? Muitas pessoas gostam. E a Crédit diz que faz questão de manter a coisa pequena, em baixa escala, né? Eles não precisam de vender tantas unidades, por isso os perfumes são tão caros. Eu sei que muita gente nunca sentiu um Crédit e fica esperando a minha opinião pra ajudar e tal, pra ver se realmente se parece, porque são perfumes bem fora do radar mesmo, bem diferentes, bem exclusivos, né? E se não é a Nuance, ou a In The Box, ou essas marcas pra recriar pra gente, fica difícil, né, ter acesso a esses cheiros. Bom, eu costumo dizer que o Aventus For Her é um perfume meio fora do radar. Ele não é um perfume pra todas as mulheres. Ele é um perfume bem diferente. Ele é muito almiscarado. Pra mim, ele é um pouquinho incensado. Ele é um perfume nada doce. Nada, nada, nada doce mesmo. Ele é aquele perfume que tem aquela saída totalmente fresca. Ele projeta muito, fixa muito. O da Nuance projeta super fixa. O Aventus, né, o original, que eu tenho em decantes e tals, eu não tenho frasco, mas eu tenho alguns decantes e tals, ele acaba sendo um pouco mais intimista, tá? Ele até projeta um pouco nas primeiras horas, mas depois ele fica mais intimista. Já os inspirados nele projetam super. Esse aqui projetou muito. E é aquele cheiro fresco, almiscarado. Eu acho ele um pouquinho incensado, embora ele não tenha incenso nas notas, tá? Ele não tem. Mas ele é um perfume que dura muito na pele, muito diferente. Muito difícil você cruzar com alguém por aí com esse mesmo cheiro, tá? Cheiro totalmente fora do radar mesmo, totalmente diferente. Bom, ele é um perfume que foi criado em 2016, né? E do super amado. O Aventus masculino ainda mais vendido. O Aventus masculino é o meu perfume favorito. É o meu masculino, assim, de longe o melhor, né? Amo aquele perfume. E o sucesso do Aventus masculino foi tanto que a Creed decidiu, então, criar o feminino. E aí as marcas de inspirados, como a Nuance, decidiu, então, recriar pra gente, né? Ainda bem. E esse perfume, ele tem notas de limão, pimenta rosa, almiscar, muito almiscar. Ele é bem carregado no almiscar. Tem cassis, tem lilás. Embora tenha lilás, eu não acho ele nada talcado. Tem um pouquinho de rosa, sândalo. E também não sinto essa pegada do sândalo, essa pegada quente. Pra mim, ele é um perfume que abre, assim, bem fresco. Ele chega até a ser algo, assim, mais geladinho. Muito fresco, ele tem um pouco de rosa também. E muito, muito, muito. Ele projeta muito, muito almiscar. Um cheiro limpo, um cheiro fresco. E um cheiro que realmente vai durar na pele o dia todo. Pelo menos na minha, né? Que é uma pele difícil. Muita gente me perguntou se vale a pena comprar. Com certeza vale. Se você já conhece o Aventus, então, nossa, pode, assim, se jogar. Com certeza você vai amar. Se você não conhece, você tem que gostar de perfumes mais frescos, mais amascarados. Eu acho ele até um pouco incensado. Tem muita gente que comprou o Inspirado da Indebox e fala Nossa, Carol, ele é muito incensado. Ele tem uma pegada mais de perfume masculino. Não é que ele tem uma pegada de perfume mais masculino, sabe? Mas ele não é doce. Ele não é, assim, um perfume modinha feminino. Ele é totalmente omiscarado, totalmente limpo, totalmente saída fresca. É um perfume bem mulherão e totalmente compartilhável. Desde que você goste dessa coisa mais almiscar. E na minha pele ele também fica um pouco incensado. Embora ele não tenha incenso nas notas, né? O frasco ficou maravilhoso, né? O frasco costurado à mão, em couro, maravilhoso. Eu achei couro sintético, tá, gente? Eu também não gosto de couro natural. Lindo o frasco, né? Muito bonita. A nuance, assim, tem superado cada vez mais. Tem gente falando que a nuance reajustou, que os preços não estão tão baratos. Mas o dólar tá cinco e pouco. A gente sabe que todos os insumos de perfumaria, frascos, matéria-prima, é tudo em torno do dólar. Então, se o dólar sobe, não tem como. A marca acaba tendo que repassar, né, gente? Eu não sei onde esse dólar vai parar. Tá complicado. Mas a qualidade, assim, 100ml é um perfume de duas, três borrifadas no máximo. Então, super vai render. E é um perfume que realmente fixa e projeta. Você tem que gostar de perfumes, né, que fixam e projetam e que não seja doce. Tem a pegada bem mais limpa, um pouquinho incensada, como eu tava dizendo, tá? Perfume totalmente compartilhável. Aí vocês vão me perguntar, eu sei que vai ter uma chuva de comentários assim, Carol, esse ou o da In The Box? Vocês sabem que eu amo o The Queen da In The Box. Usei muito o The Queen da In The Box. E aí vai depender, assim, depende muito, né, da performance, como vai ser na sua pele. Ambos têm a performance muito boa na minha pele no quesito fixação e projeta. Ambos, tanto o da In The Box quanto o da Nuance, fixa e projeta muito. Eu achei que o da In The Box é mais controlado no incenso, tá? Então, ele acaba sendo mais similar. A In The Box depois também reformulou o The Queen, né, acabou ficando também mais similar. Mas esse aqui ainda conseguiu ser mais similar, um pouco menos carregado no incenso, que é realmente o que incomoda, né, algumas mulheres que compraram. Mas, assim, em performance, ambos têm a performance muito boa. São duas marcas, né, excelentes, que eu sei que vocês vão perguntar a um ou outro, né? Então, esse eu achei que acaba sendo mais contido no incenso, tá? Então, se você não gosta dessa base mais incensada, o da Nuance é mais contido nessa coisa, assim, mais incensada, mais, né, que incomoda algumas mulheres. Então, é isso, o frasco ficou show, super aprovado. Quem tava me perguntando se compensa, claro que compensa, desde que você curta perfumes nessa vibe que eu expliquei aqui. Não é um perfume doce, não é um perfume modinho, às vezes é melhor até você testar um decante antes. Mas é muito, muito top. O site da Nuance tá aqui abaixo, pra quem quiser comprar, tá? Essa é a caixa. Como eu tava dizendo pra vocês, não é muito fácil encontrar a Creed pra testar. Muito cuidado se você for comprar. Eu sei que muita gente sonha com o Creed original e tal. Muito cuidado se você for comprar. Tem muita coisa falsa no mercado, tá? E é muito difícil também saber o que é falso e o que não é, né? A pessoa lá no Mercado Livre, ela foi sincera. Ela disse que é uma réplica, né? Mas tem vendedores que não são tão sinceros assim. Às vezes os próprios vendedores não sabem que o produto é falso. Então, assim, muito cuidado, muito cuidado também com quem adquirir decantes, né? Tem que ser sempre um vendedor de confiança. Mas a qualidade da Nuance, assim, eu nem tenho muito o que falar. Vocês podem deixar aí nos comentários, se vocês, né, as experiências que vocês tiveram com a marca. Eu já fiz um vídeo recente dos perfumes que eu adoro, né? O inspirado deles do Delina é maravilhoso. O inspirado deles também tem outro inspirado da Creed feminino, que é o Love in White, que é um perfume que eu adoro também totalmente, né? Um inspirado também totalmente fora do radar, nada doce, nada modinha, né? Um perfume totalmente elegante também. E esse é mais nessa vibe também. Totalmente elegante, assim, que fixa e projeta e com certeza vai render elogios, né? E tem toda aquela vibe natural também de Creed, que a Creed não é nada sintética. São perfumes totalmente naturais. Como eu tava dizendo pra vocês, a Creed ficou muito famosa. A Grace Kelly se casou com o Floríssimo da Creed, né? Vários artistas usam. Angelina Jolie usa o Love in White. Então, assim, várias coisas elevaram o patamar da Creed. E a Creed continua na mão da mesma família, resistindo aí, né? Ainda não vendeu pros grandes grupos que detêm aí quase todas as marcas de perfumaria. É uma marca que eu admiro bastante. E que conseguiu, né? Tá no mercado desde 1885. A Creed tá no mercado nas mãos da mesma família e já está, então, na sexta geração. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like pra vocês que ficaram, né? Me perguntando se é parecido. É super parecido. É muito bom. Podem comprar, tá? Muito bom mesmo. Muito obrigada a todos por assistir. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E o meu Instagram é arroba carol__perfumes. Um beijo a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.